A mulher de gêmeos. Mesmo que acreditem conhecê-la bem, as opiniões dos amigos e parentes sobre a mulher de gêmeos raramente serão semelhantes. Ela é como várias mulheres em uma só, cada uma delas emergindo de acordo com seu estado de espírito. Quem convive com uma geminiana sabe que é difícil ver a mesma pessoa por muito tempo. Suas fotos parecem sempre de alguém diferente e suas mudanças de comportamento deixam as pessoas sem saber se estão conhecendo uma nova mulher ou conversando com uma velha amiga. Sim, o signo de gêmeos é o signo da mutação, de todos aqueles que amam a mudança, que desejam experimentar e ultrapassar limites. Se há algo que pode sufocar essa mulher é a monotonia. Como um camaleão, ela assume várias formas, fascinando e intrigando quem a cerca. Ao contrário do que alguns possam pensar, seu jeito misterioso conquista muitos e não são poucos os que acabam apaixonados. A mulher de gêmeos não muda de personalidade, ela apenas revela as várias facetas de si mesma. Às vezes pode ser tão volúvel e imprevisível que se deixa encantar por um novo sorriso ou olhar, apenas para, logo em seguida, começar a criticar com a mesma intensidade. O homem que antes parecia maravilhoso, de repente, é visto cheio de defeitos e ela se pergunta Como pude me apaixonar por ele? Essa habilidade de se apaixonar e se desiludir rapidamente pode partir muitos corações, até que ela tenha certeza de que encontrou o homem de sua vida. Na verdade, é ele quem terá que convencê-la disso. Se deixar a análise para ela, pode se preparar para decepções. Mas, a melhor maneira de conquistá-la é sendo uma pessoa constante. Embora ela adore mudanças em sua vida e em si mesma, busca um homem previsível. Ouça, previsível sim, mas nunca passivo. Seu temperamento a faz aceitar as mudanças com mais facilidade do que outras mulheres, desde que essas mudanças não envolvam o comportamento de seu parceiro. Para ela, é difícil entregar-se a alguém sem enfrentar suas dúvidas. Sabe aqueles desenhos em que alguém é atormentado por um anjinho e um diabinho, cada um dando sua opinião? É mais ou menos assim que funciona a mente dessa mulher. Sua dualidade está sempre pesando os prós e contras de cada relacionamento. Aquele homem carinhoso e romântico será capaz de sustentar uma casa? E aquele que ganha dinheiro como ninguém, será frio demais para aquecer seu coração nos momentos de carência? Quando se trata de amor e romance, a geminiana pode ser atormentada pela ideia de perder sua liberdade. Fora isso, ela é bastante direta e não gosta de rodeios. Mas não se preocupe, ela sempre fará a melhor escolha para o momento. E se algum dia perceber que a escolha que fez se tornou um pesadelo, não hesitará em abandonar tudo para recomeçar do zero. A mulher de gêmeos não se apega a erros. Quando percebe que tomou um caminho errado, aprende com a experiência e dificilmente comete o mesmo erro duas vezes. Ela é, geralmente, uma companheira animada, agradável e alegre. Tirando seus momentos de mau humor, em que o cinismo e a língua afiada dominam, seu lado romântico e aventureiro dá a impressão de que estamos diante de uma grande amiga, mais do que uma namorada. Ela acompanha o parceiro em qualquer aventura, seja uma escalada numa montanha ou uma jornada pela África. Para ela, quando está apaixonada, não há separação entre atividades masculinas e femininas. Para onde ele for, ela estará ao lado. Embora a geminiana possa estar apaixonada, dificilmente deixará de achar outros homens atraentes. Ela também é muito criativa no amor. Curiosa e com uma imaginação fértil, sabe como apimentar um relacionamento. Sua imaginação se revela especialmente quando sua curiosidade é provocada por uma nova descoberta. Para ela, não basta ouvir palavras carinhosas e juras de amor. O verdadeiro amante deve ser capaz de surpreendê-la, inclusive na intimidade. Lembrem-se, ela detesta a monotonia. A geminiana associa sexo e amor de uma forma muito única. Para ela, é difícil entender como alguém pode amá-la sem fazer com que sinta extrema paixão. Ela jamais tomará um ônibus se puder voar de avião. Nunca ficará calada se puder falar. E jamais andará quando pode correr. Por isso, não se contentará com o mínimo em um relacionamento quando sabe que pode ter muito mais. Apesar de às vezes parecer fria e distante, ela deseja ser amada e mimada. Demonstre que estará ao seu lado, mesmo durante suas crises de mau humor. E terá uma mulher que se entregará completamente. Aliás, o melhor remédio para o mau humor da geminiana é o amor. Não há irritação que dure muito tempo diante de demonstrações de carinho. A vencer da fé do que nós vamos para o meu humor. A vencer do que é derante financeiro. Até o meu humor. Legenda Adriana Zanotto